Ninguém grita, opa, salve a Bahia, senhor! Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima e embaixo Eu viro o sorrinho e diz essa filha de São Salvador Se você quer ver, eu viro o sorrinho e eu viro o sorrinho Baiana que entra na roda e só fica parada Não canta, não samba, não gole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa baiana quando cai no samba ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, opa, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho De cima e embaixo, revira o soninho e diz Essa filha de São Salvador Baiana que entra na roda e só fica parada E aí E aí E aí